O consumidor deve ficar atento ao prazo para a troca dos presentes de Natal. Algumas lojas costumam ser bastante severas com as regras. Sabendo disso, o PROCON dá algumas orientações que podem ser bastante úteis na hora da troca. Certamente o momento mais esperado no Natal é a troca de presentes. Todos ficam ansiosos para ver o que aquela pessoa especial reservou para presentear. Mas se o presente que você ganhou não te agradou? Ficou pequeno ou ficou grande? A cor não combina com seu tom de pele? Ou muito pior, você jamais usaria aquele sapato? Definitivamente não tem nada a ver com você. O jeito é iniciar uma verdadeira maratona em busca de melhorar o presente. No comércio de Rio Branco, encontramos alguns consumidores que estavam em busca de trocar o que ganharam. Mas surgem algumas dúvidas. E aí, PROCON? Se eu ganhar o presente da liquidação, eu posso trocar? Os produtos em liquidação, da mesma forma como os produtos normais, a troca não é obrigatória. Então pode sim o comerciante informar o consumidor que em caso de liquidação, em caso de promoção, os produtos não podem ser trocados, assim como os demais produtos da loja. Quantos dias eu tenho para efetuar a troca de um presente? Na verdade, a troca não é obrigatória. Então não existe um prazo máximo para a troca. A troca só é obrigatória se o consumidor teve essa promessa no momento da compra. Então naquelas situações assim, que o consumidor está comprando e a empresa, o vendedor, falou para ele que ele poderia trocar caso o produto não servisse, caso a pessoa que recebeu o produto não gostasse. Nesses casos, a troca sim pode ser realizada e aí no prazo que foi acordado entre as partes. Não existe um prazo fixo. Se o produto vir com defeito, a loja é obrigada a trocar? Olha, as peças com defeito, essa é a única exceção em que a troca é obrigatória. Se o consumidor comprou um produto e ele não funciona adequadamente, ele tem defeito, a empresa tem sim a obrigação de reparar esse defeito, de consertar o produto. Não sendo consertado em 30 dias ou não sendo possível um conserto, aí o consumidor pode sim exigir a troca ou a devolução do dinheiro. Legenda Adriana Zanotto